Oito anos de lei Maria da Penha, seminário lança manual para o uso não sexista da linguagem. Delegacias de polícia adotam acolhimento especializado para vítimas de violência no Estado. E tudo pronto para a 42º Festival de Cinema de Gramado, que começa amanhã. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Uma das leis com maior significado social completa hoje oito anos. Em vigor desde 2006, a lei Maria da Penha surgiu para dar mais rigor às punições, às agressões contra as mulheres. A data foi celebrada durante todo o dia de hoje, no Seminário Estadual dos Oito Anos da Lei 11.340, a popular Maria da Penha. Em Porto Alegre, a Maria da Penha tem refletido de forma positiva no trabalho de repressão à violência doméstica. Desde a sua criação, o número de denúncias de agressões contra mulheres cresceu consideravelmente. Nós temos registrado em média mil ocorrências por mês de violência doméstica. E dessas mil ocorrências, hoje metade delas pedem medidas protetivas de urgência. Então, tem havido um crescimento significativo, tanto no registro de ocorrência, como no pedido de medida protetiva. O assunto foi levado ao evento pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, uma espécie de rede feminista que atua para contribuir na vigência dos direitos femininos. Uma questão cultural, na real, a violência contra as mulheres é uma questão cultural que foi permitida por muitos anos e que agora essa cultura vem mudando pouco a pouco. Então, temos políticas públicas, temos a legislação da Maria da Penha que veio dar um ordenamento mais específico à questão da violência, mas não necessariamente com isso os comportamentos todos mudaram, porque isso leva um tempo. Mas eu acredito que já estamos muito além do que estávamos há 10 anos atrás. Mas não é preciso ir muito longe para descobrir a união da força feminina. A poucos metros do evento, uma organização não governamental com sede no centro celebrava data com trabalho. A ONG Temes existe desde 1993 e foi criada por um grupo de advogadas e cientistas sociais com o objetivo de colocar em prática um programa destinado principalmente às mulheres de periferia. Temes tem como principal objetivo trabalhar a questão do enfrentamento a violências e discriminações contra as mulheres, né? Através de um programa de formação de lideranças comunitárias nas comunidades para fazer esse enfrentamento nos locais onde essas mulheres estão em situação de violência. Carmen é procuradora legal popular desde 1994 no bairro Restinga, onde mora com a família há 20 anos. Ela é uma das 150 PLP voluntárias formadas pela Temes. No momento que a gente observa que uma mulher está tendo seus direitos violados ou que está sofrendo violência doméstica, aí começa o meu trabalho. Quando essa mulher, seja pela minha percepção e daí abordá-la e dizer que eu estou ali para ajudá-la ou quando ela vem nos pedir ajuda e daí a gente faz as orientações necessárias, dá os encaminhamentos e mostra para essa mulher quais são os direitos dela, assim começa o trabalho das promotoras legais populares. E nestes oito anos de vigência, a Lei Maria da Penha ajudou a tornar visível a violência contra a mulher e a punir agressores. Mas para além da punição, o combate à discriminação de gênero e seus efeitos também passa por uma luta simbólica, que inclui a maneira como falamos sobre homens e mulheres. Tem coisas que a gente fala sem perceber o que as palavras podem dizer. Homem de rua remete a mendigo, mas a mulher de rua é prostituta. E o homem do mundo? Um homem, de repente, que se solta e viaja para muitos lugares ou pode ser também um homem cachorro que... E mulher do mundo? Mulher do mundo prostituta. Todos foram ao Grenal. Na sua cabeça está... Quando eu falo isso, está incluído as mulheres ou não? Todos foram ao Grenal? Acho que sim, inclui, né? Para mim é geral, né? Todas essas formas de falar são vistas pelo movimento das mulheres como uma maneira de reproduzir as relações de poder que existem entre homens e mulheres e por isso devem ser evitadas. A ideia era reunir essas expressões numa pequena cartilha, mas foram tantos os exemplos que eles se transformaram neste manual que vai ser distribuído para os servidores públicos e as servidoras públicas do Estado. Um dos mitos que o manual procura derrubar é o uso do masculino para indicar homens e mulheres. Ele também traz sugestões de como usar uma linguagem que inclua todos e todas. Em sala de aula, a professora, em vez de dizer aqueles que já terminaram a prova podem assinar o livro de presença, pode dizer quem já terminou a prova. Mas será que isso faz diferença? Uma das consultoras do manual afirma que sim. É uma violência contra uma mulher se você simbolicamente a apaga da história ou a chama daquilo que ela não é. Ou não a chama daquilo que ela é. Então a luta por desocultar as mulheres, desocultar o feminino e dar o mesmo valor para o feminino e o masculino é uma prática democrática que muda a cultura. O manual é parte de uma ação maior que prevê também a mudança de todas as comunicações oficiais do governo do Estado. Nós entendemos que passa por um processo de autofiscalizatório para que a gente possa constituir uma consciência coletiva dentro do governo, na sociedade, de inclusão de gênero. No mundo do trabalho, o trabalho é feito por homens e para homens. Os espaços de trabalho. E não as mulheres. E a maioria das mulheres estão... Nós somos a maioria da população mundial, da população brasileira, da população do Rio Grande do Sul. E no governo do Estado, a maioria são mulheres. Porto Alegre e região metropolitana passam a contar com uma rede de atendimento especializado para as mulheres que sofrem a violência doméstica. O serviço que funciona no Centro Integrado de Comando e Controle tem 11 mulheres, entre servidoras da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e IGP. Todas capacitadas para esse tipo de atendimento. E para ter acesso a este serviço em casos de emergências, ameaças e agressões, basta ligar para o número 190. Acolhimento às vítimas de violência em delegacias de polícia passa a ser oferecido a partir desta quinta-feira na capital. A iniciativa é da Secretaria de Segurança Pública, através do programa RS na Paz. Segundo dados da própria Secretaria, mais de 43 mil mulheres sofreram ameaças no ano passado. E no mesmo período, houve 26.080 casos de lesão corporal e 92 mortes. Um atendimento humanizado em uma sala reservada com profissional de psicologia e de serviço social estará à disposição das vítimas de violência, quando forem registrar queixas na delegacia. O objetivo é diminuir o trauma, principalmente em casos de abuso sexual e agressão. Foram contratadas seis psicólogas e seis assistentes sociais. vão atender quaisquer vítimas de violência. Certamente que elas vão priorizar o atendimento das vítimas consideradas vulneráveis, que são as mulheres, as crianças e os adolescentes, os idosos, mas também qualquer vítima de algum crime, que sentir a necessidade, antes de realizar o registro da ocorrência, de fazer alguma conversa mais privada, para também conseguir pensar a respeito e tentar entender o que deseja, vai poder ter acesso a esse serviço. Os atendimentos começam nesta quinta-feira, inicialmente em seis locais, cinco em Territórios da Paz, além de uma delegacia especializada no atendimento à mulher e a delegacia do idoso, ambas no Palácio da Polícia. A delegada fala da importância da prevenção. A segurança pública, a gente já não percebe ela atualmente apenas como uma ação repressiva de crimes. Ela também tem que atuar na prevenção de crimes. E toda essa doutrina do policiamento comunitário e a própria criação dos territórios de paz vem exatamente ao encontro dessa nova teoria de prevenção aos crimes com participação da própria segurança pública. E agora um fator positivo é que a Secretaria da Segurança Pública divulgou hoje que no primeiro semestre deste ano houve uma redução de 13% nos crimes de lesão corporal, agressão, estupro e assassinato de mulheres. Mas os dados completos serão apresentados nesta sexta-feira. E assista no próximo bloco. Semana Mundial da Amamentação. Aleitamento Materno é tema de seminário promovido pelo Ministério Público Estadual. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL